Como eu não ia, meus amigos, que bom dizer bem-vindo tudo, se por não ganhar um bel lajeuné, um bel ju, na mercrediça. Tenham pedido a atenção, e é, mas eu falei sobre o som ventoar, o som ventoar de começar, e comecei com essa. Bom, não te falei que a fé é inteligente, a fé é rezonável, a fé é exilto, a fé é o pensamento, a fé é avaliação e a fé é de uma forma rezonável. Nós temos uma avaliação sobre o bom dia, e então o mundo obedece o bem lhe para obedecer. Eu confessei, que eu confessei o bem lhe para obedecer o bem lhe para obedecer o bem lhe para obedecer. Eu mirei com isso, eu mirei um grande problema, em que os movimentos irão se tornar embora, o ar, o ar, o ar, gadoar, o que sabe, porque eu reconheço o ar, quem quer que o mundo que pense que esse irmão parece que ele se mutou, onde há, papo já manquinha para o ar, você pode pensar, parece que primeiro irmão, primeiro irmão, foi o OBI, foi o Tandê, foi o suívo, o ar, o gadoar, ele, ele, papo que tem macia em um pouco, e o mundo aceitou Jesus como só veia, eu obei vua bom dia, eu obei vua lei, Jesus te diz com sac, Jesus lhe para ele começar, eu tomo o meu cotevo, mais com o meu, e eu sou muito. Ah, meus amigos, ah lá, como bem fosse ter mantido um poeta no mundo lá. Acho que malheiramente, malheiramente, as pessoas em todo mundo, em todo mundo, não pensei para calcular a sua inteligência e para pensar muito bom e para ela vira difícil para o mundo para rejuí para elas e para praticar na aplicação para pensar para utilizar a inteligência e o este é bom eu ando se vou ler então você consegue bom dizer mesmo ele não trabalha com magicia ele não trabalha com mágica ele não trabalha através de que ele não trabalha magica na navio que é muito bom dizer para trabalhar com chance de só trabalha através de 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 e obeir mon saio que recebe a benediction esque de s'il pla an gadip moe ele te diz con sa ele te diz mo tom yo ku te voam moe kon e pi yo su moe o ku sonje que i em te pale ku nantan lé yo te deco rido lo nan kek kutena desi a epi yo bat siyong pi e alantupis a yo bat siyong vil aske tot munde panso do a se con sa gado yo me nem mouton yo jis kapear o bai lo mouton yo mén tut mouton me le yo ak lote mén gado yo pa ox pete yo paske tut gado yo konen ku mouton yo tande e rekonet voa yo siyong sa leo bai mouton lo e apresa le gimpu soti le le mouton yo epi mouton yo te vini te suive gado le jesit te zi mouton yo kut te vame lita palé supa ol yak sa vle zi cê patander l'eglize 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 cê passar jesit te d走吧 mouton feme conf Collins relegTC intelhese mouton kip faire conf escutando, curandoada, na verdade, immersed com as pessoas que ou alterem nós que materializam dinheiro nos benefícios, meus amigos, mas é bom dizer, quando não interessa, serem bo thoughts, eating estivados, estes jumping no deserto, Não é isso. Apenas pegar as promessas, que não põe o bom dia, e deixar que te acolte o comando o bom dia, a disciplina, o lodo que não há o bom dia. Pague em condições para a fé sança. Se você quiser rejuí, se você quiser te guiar, se você quiser te receber a benedicção, se você quiser te guiar, se você quiser te Zigar, se você quiser te receber a benedicção. Não canta que seja benedicção, se você quiser te ver, se você quiser te vestir a benedicção... e se você quiser te ver... por exemplo, vamos dizer, é a justiça, é a sedução, é assim que o mundo começa a seguir a Jesus, começa a viver na justiça, vive na peixe, abandonar o peixe, enoncer a prostituição, a adultão, a violência, a coerção, ele abandonar tudo bagagem que saiu, ele renunciar tudo isso aqui para bom, apressar, ele basear, ele se manter a vida, o comportamento da pré-Pawo Bom Dia, porque isso, porque a Pawo Bom Dia, quem benedicione lá dentro, quem benedicione lá dentro, mas quem laluaio, a sua doctrina, o comandamento, o conselho, o que é que você quer, por exemplo, se você ver, você não vai vir ao mundo bem, se você ver, você não vai vir ao mundo bem, se você ver, para ali não curtir, tranquilo, você vai voar, sem ajezia, se oferir, você tem condições, todo mundo tem condições, o mundo que blam, o mundo que não há, o mundo que lê, o mundo que é belo, não importa que o mundo, tem condições para oferecer, o mundo que tem capacidade, 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 o mundo que tem que ler, o mundo que tem que ler, o mundo que pode, o mundo que tem que ler, não importa, o mundo que tem doar, o choque, se ele obede para o bom dia, ou bem, não obede para o bom dia. Ele fala que, meus amigos, não deu o teu nome, no chapitre 28, não deu o teu nome, no chapitre 28, ele fala que a benedição da obedeção, é, munho e se vá da pré-obedeção. Sim, eu estou vendo que há 14 benedições lá dele. Mas, ele fala que a benedição é mais ou menos da desobedeção. Olha só, as benedições são mais ou menos da desobedeção. É mais ou menos, 60, mais ou menos da desobedeção. Para o mundo que desobei, que só o chozei para o mundo? Que só o chozei para o mundo? Por exemplo, na judeznefe, lá, na judeznefe de janeiro, não para a fé é uma boa prodicação, uma boa fome, que é para ler sua genézinha, livre genézinha. Não é livre genézinha, é para ler a cada um comércio. Bom dia, ele fala que a cada um comércio. Fora o rejuí, não é tudo bagagem que não já deu um, mas ganha um bagagem, não é um selo bagagem, que é boa para a manjer ali. Você vai morrer. Então, a gente vai morrer na manjer, que é boa para a manjer, e o povo vai morrer. Bom dia, para a chagera também. Já ele tem agido a cada um, ele agiu na judezinha. Lá, para ler, há ver que não, lá, para ler, há ver, lá, para ler, há ver que não, há ver que não, não é uma mansa, lá, o que é que ele diz? O mundo que tem confiança. Então, o que a Bíblia diz, faz que lá, não depende de sua obedeção. Aqui, para o bom dia, quando você obede para o bom dia, você consegue, naturalmente, para receber a benedição. Bem, se o para obede para o bom dia, naturalmente, vai tomar mais de chão. Você pode fazer que o bom dia vai mais de chão não. Você pode começar, para funcionar com isso. vamos dizer, para afessar que mais, bem, lhe vai gê, lhe zome, selma, não, goste de man, não, afento, tudo bagaio. Bem, na judezinha, munho, a recolte, não, não fui, desobeição, subi a obeição, só o plantê, só o recolte, que só o ter plantê, só o recolte, na judezinha, se eu plantei saque bom, vai recolte, não é saque bom. Vai plantê saque bom, mas o recolte não é saque bom. Graças a Deus, graças a Deus. Então, as pessoas, meus amigos, munho, anvimo, raimo, critiquemo, calonema, coto o oxe, e me melá, o oxe, opa, é, frappemo, anvipa frappemo, anhenpa frappemo, pasque, mempa e gare, mempa desobeição, mempare belo, mempare belo, mempare para o bom dia, e mempare lá na aplicação, mempare para a fé, mempare para a fé, mempare gare, mempare que saque me plantê, judeziar, mempare recolte, não demê, se eu pute, te saque, mempare o beijão, mempare para o bom dia, mempare suívo, voar pastem, voar, evesme, não, o agadome, não, bejeme, não, isso é sem egesia, mas se eu não decidi, se eu não jame para mim não, vivo, não jame para mim não, e comportamento, não façam para mim não, se eu comecei a ouvir, se eu comecei a entender, e praticar, e praticar, e praticar, e dar fé, princípio, os homens, mas é para o meu, mesmo, amém, e a serão, se eu comecei a entender, religião, que é para a fé, se eu comecei a entender, voar, bom dizer, a cober, se eu comecei a entender, se eu comecei a entender, sem egesia, até dizer, mempare, se eu comecei a entender, se eu comecei, eu comecei a entender, se eu comecei a entender, eu comecei a entender, e se eu, eu, vou ter você, essa galinha, mundo que cai na mãe, que faz confiança no meistens ele, eu ad�sse, se eu comecei, vamos sair, vamos reduzir, vamos cultuar, para entregar a sua vida, saس ako, para entregar a sua vida, E tem que ser feliz. continue, mesmo bagaio. É como se o bom dia dizia, você vai morrer e pio para receber a benedição, é isso, é como isso, mas ela vai funcionar. Para condanir Adam e Eve, porque o homem vive na mesma situação, o homem vive na mesma situação. Se o homem obedeir para o bom dia, para ele manjar o saco de bom sobre a terra. Isso não é questão de sorte, não é questão de chance. Tem chance na vida. Não tem nada com sorte, não tem chance na vida. Não tem nada sobre o que, não tem nada sobre sorte, não tem nada sobre chance na vida. Não tem nada apenas sobre obedeir para o bom dia. se o desistir com essa, Eve que o marcedor é inteligente, é o que a gente é orgulhoso. Não é questão que o homem se a gente não tem nada ou se a gente ou se a gente obedeir para o bom dia. Sabe o mundo que é bom comprar? O que a gente pode comprar é o que a gente quanto dizer. Então, a gente não tem nada ou se a gente se a gente não tem nada em mim que a gente grosseir para a gente até não desir por a gente porque é boa o problema é que eu vou mudar sua situação na igreja ou travessear. Ninguém precisa servir na Igreja Universal. Matem, aprendem, a sua é. Chac, ju, chac, ju, lêndio, lêndio. Não tem, não tem, não tem, não tem. Mesmo assim, se eu vou ler ou metá-lo na igreja lá, eu vou dizer, metê o lixo, tudo o problema é que eu vou mudar. E eu vou ler uma benedição para obedeir e atender para o bom dia. O padre pão sobre o pastor, sobre a igreja, ou bem sobre qualquer mundo. Para o pão exclusivamente sobre a senha de Jesus. Atender e obedeir para o bom dia. Isso é muito, não é o mundo inteligente. Faz com isso, porque se eu obedeir para o bom dia, para o senha de Jesus, amém.